Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro, justificando a ausência do presidente Salim, que é o responsável pela área de conselho administrativo, infelizmente acumulou, temos hoje o sorteio da nova fase da Libertadores, então ele foi a Assunción. Esse assunto já passou uma semana, nós não havíamos nos pronunciado, então estou aqui. Nem sempre a gente vem para assuntos positivos, lamentavelmente a vida nos proporciona situações difíceis. Essa é uma das piores que eu vivi nessas duas décadas que estamos aqui no clube. Fomos surpreendidos por uma falha interna de profissionais do clube, que nós abrimos uma sindicância, um processo administrativo interno, para buscarmos todas as informações do ocorrido. não chegamos ainda a uma conclusão, e assim que tivermos uma posição objetiva das falhas que houve durante o processo, esse assunto o senhor sabe tão bem quanto eu, que é um dos mais importantes que temos dentro de uma instituição de esporte. esta preocupação de não expormos os nossos atletas, que eles não se exporem, faz parte da nossa cultura. já tivemos alguns casos na nossa história, mas, lamentavelmente, nenhum como este. E eu vou pedir aos senhores e o nosso objetivo aqui, básico, fundamental, determinante, assumirmos a instituição assumindo a culpa, a responsabilidade da ocorrência, e buscarmos, de todas as formas, maneiras, a isenção dos atletas. Eles foram vítimas, absolutamente vítimas. Lamentavelmente, a legislação também os obriga, e os penaliza em função de eles terem ingerido um produto que está listado como impeditivo, que não deveriam ter tomado. Mas, felizmente, por um ponto, o nosso projeto dá a credibilidade que dá, que todos reconhecem. Há anos, o Atlético Paranense vem trabalhando no sentido de ter a confiança tanto interna quanto externa. E os atletas confiaram na instituição. Se está sendo posto à disposição, eles acreditavam e acreditaram que não haveria risco nenhum. Lamentavelmente, nós fomos surpreendidos na sexta-feira passada com a informação da Comembol de que o atleta, nosso atleta, o Thiago, havia sido detectada uma substância proibida no seu doping. na análise do seu material, uma substância que é considerada doping. Foi uma surpresa enorme para todos nós na sexta-feira, à noite, isso já, já procuramos saber e começaram as diligências internas, as pesquisas, e realmente chegamos à conclusão que houve a falha interna e que, felizmente, dentro dos erros, posso até ficar por um lado como triste, como nunca fiquei, mas, dos males, o menor, o suplemento, como foi chamado, foi posto à disposição de vários atletas e, infelizmente, só dois tomaram. Nenhum deveria ter tomado, foi um processo que foi mandado confeccionar na farmácia, é um produto elaborado, eles sabem muito bem que não se toma esse tipo de medicamento, mas, felizmente, vários não aceitaram a indicação e não tomaram. Tínhamos dúvidas porque a substância foi anexada dentro de embalagem da Nutrilatina, que é uma embalagem habitual que o clube utiliza, foi misturado com outros produtos. Então, nós tínhamos para aqueles que haviam, mas nos garantiram que não tomaram. Então, ficamos de uma forma tranquilos e incontinente quando chegamos à conclusão daqueles que haviam realmente aceitado a indicação pelo clube. Como eu disse, nós estamos apurando, a responsabilidade absoluta é a do departamento médico, também da nutrição. Não estamos ainda declinando os nomes dos responsáveis, porque nós não sabemos. Realmente, se houve culpa, exclusivamente culpa, se houve dólar eventual, o risco, correndo o risco de ministrar o produto, caso não fosse pego, ou se foi realmente dólar. Nós só indicaremos os nomes e acusaremos após termos absoluta certeza e segurança das pessoas que cometeram, os profissionais que cometeram esse erro, vamos chamar assim, ou essa culpa, ou esse dólar, que são os responsáveis. Já em continente, quando nós soubemos, o nosso atleta Camacho também nos avisou que havia tomado, nós, no processo de defendê-los, principalmente, assumimos por escrito a culpa, o clube assumiu a sua responsabilidade, não poderia ser diferente, e confessamos que o atleta Camacho também ingeriu a substância. a probabilidade de dar negativo existe, mas isso independe, independeu da nossa posição de confessarmos e o objetivo, e até peço ajuda aos senhores, de que temos que buscar que essa situação não macule a imagem dos atletas, porque o doping é uma coisa tão forte, tão difícil na vida de um profissional do esporte, que é um tabu, e com razão. E, dessa vez, eles não podem, não devem, ficar com esta marca, porque eles foram exclusivamente vítimas, vítimas da instituição. não importa se dentro da instituição foi A, B, C ou D. A culpa, a responsabilidade, o compromisso é exclusivamente do nosso clube, do clube atlético paranaense. Um momento muito bom, um momento mágico que estamos vivendo, em vários, em todos os sentidos. infelizmente, a vida nos apresenta o inesperado, aquilo que a gente jamais pensou que pudesse acontecer, porque é uma condição que todo mundo sabe e deve, como agir e proceder. E, lamentavelmente, houve vários acontecimentos, em cadeia, que chegou a esse, essa situação trágica. Só acontece assim porque, durante o processo, se alguém detecta, alguém desconfia, acaba impedindo. Mas, nesse caso, houve um processo interno, desde 13 de março, e que houve essa situação, eles começaram a ter à disposição esse produto, dentro de todos os outros suplementos, foi mais um que o clube disponibiliza para eles. Então, eles tomam vários tipos de suplementos, e este foi incluído de uma forma errada, que foi manipulado, mandado a uma farmácia, que manipulou o produto, que não deveria ter acontecido. mas, como eu disse, as coisas só acontecem com uma sucessão de equívocos, de procedimentos indevidos, que acabam levando a uma situação catastrófica. O clube já contratou bioquímicos, já contratou advogados, e nosso objetivo é exclusivamente minorar a pena dos atletas, dos jogadores, que são realmente muito tristes e vítimas dessa situação. Então, vamos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, por consciência e por obrigação, para fazer com que esses, o Tiago Heleno e o Camacho realmente tenham a menor pena possível e que seus currículos, a sua carreira não fique manchada por um erro, por um, a culpa exclusivamente, ou, como eu disse, vou repetir, por dolo eventual, ou por dolo mesmo, de prejudicar tanto os atletas quanto a instituição. Então, é isso. Farão falta, com certeza, o Camacho está num período de recuperação física, não? Difícil aceitarem, o Tiago Heleno aceitar no momento melhor da sua carreira, ser surpreendido com uma situação que jamais passou pela cabeça dele, enfrentar com a isenção total da sua, da sua culpa. Perguntou ao, ao nutricionista, perguntou, foi perguntado a todo o sistema se havia algum risco e foi garantido que não haveria. E por isso, como ele me disse, pessoalmente, presidente, como que eu não iria confiar naquilo que o Atlético Paranaíra estava me dando para eu tomar? Então, lamentavelmente, essa confiança que a gente conseguiu conquistar, nesse caso, ela vem em sentido negativo. É isso, gente. O clube tem que estar preparado para as boas coisas, nem sempre elas saem como nós gostaríamos, já estivemos várias vezes aqui anunciando situações positivas que não se concretizaram, como hoje estamos também trazendo aos senhores a explicação dessa situação lamentável, negativa, que marca a nossa história, não precisávamos disso, para quê, como, nada se explica. Temos nos perguntado já há dez dias, quase, por quê, como, mas certas respostas não existem. Então, é isso, é o que nos traz aqui, transferir aos senhores a verdade dos fatos. Vamos continuar apurando para sabermos realmente os culpados, os responsáveis dentro do clube. É por uma situação interna nossa, perante ao externo, perante aos jogadores, perante ao mundo do futebol, a responsabilidade é exclusivamente nossa. Lamento, marcado, vamos levar isso na nossa história, temos muitos fatos infinitamente positivos, mas esse é um que nos entristece, um lá negativo, no momento que o nosso projeto estava cada vez mais bem avaliado e todo mundo me pergunta, presidente, mas como no Atlético aconteceu? Perfeição não existe, mas esta falha não poderia ter existido. Então, é isso, estou aberto aí, quem tiver alguma dúvida a mais, por favor, dentro do possível irei responder. vamos abrir então as perguntas, por gentileza, somente se identifiquem. Boa tarde, presidente, Sidney, Rádio Cap. Presidente, ouvindo a sua explanação, o senhor colocou os atletas como vítimas, existe a possibilidade da instituição também ter sido vítima de uma manipulação no sentido duplo da palavra? Eu não elimino, por enquanto não está eliminada nenhuma das respostas. Foram poucos dias que o corrido que nós ficamos sabendo de toda essa situação e isso causa, traz um impacto muito grande, fica todo mundo meio tonto. Crise, é uma crise que não estávamos, e nunca nos preparamos para ela, para enfrentá-la, não? Estamos buscando pessoas que nos ajudem, bioquímicos, necessariamente não está afastada a possibilidade de nós fazermos também um inquérito policial, fazer uma denúncia, um BO, para buscarmos ajuda no sentido de esclarecermos realmente todos os fatos. Hoje, eu não poderia afirmar, seria aliviando da nossa parte, seria primário nós afirmarmos que foi isso, aquilo, aquilo outro. Por enquanto, não afastamos nenhuma hipótese, nenhuma possibilidade. presidente, boa tarde, Jairo Júnior, Rádio Transamérica. Presidente, a gente sabe que em casos como esse, quando mais de dois jogadores são pegos num exame com uma substância proibida, o clube corre o risco de ser punido. Minha pergunta é, existe o risco ou existe a possibilidade de outros jogadores terem ingerido e, consequentemente, o Atlético ficar arriscado a ser punido? Nenhuma, nenhuma possibilidade, é zero, zero a possibilidade. Felizmente, para o clube, que é o responsável, eu digo muito mais pela torcida, que não poderia pagar esse preço de o clube ser penalizado por falhas internas, mas essa possibilidade está afastada, é zero, nós ouvimos muito a imprensa, entendemos as razões porque não viemos a dar os esclarecimentos necessários, nem tínhamos informações para tanto, de que fulano, veltrano, ciclano, mais o jogador YZ, que poderia ter acontecido, não elimino essa alternativa, o produto foi disponibilizado para vários, felizmente, muitos não tomaram, é zero essa alternativa. Presidente, boa tarde, Monique, da Rádio Banda B, independente da punição que Tiago, Helene e Camacho possam receber, independente das pessoas que possam ser apontadas como as responsáveis pela falha, como é que está sendo o suporte a esses jogadores, presidente? A gente sabe que o Atlético, por exemplo, tem um exemplo lá do Rodolfo, do DOPE, que resgatou o jogador, foi um trabalho excepcional do clube em cima disso. O senhor já chegou a conversar com os dois jogadores, como é que está sendo esse apoio aos atletas? Veja, na segunda-feira de manhã nós já fomos para o clube, já iniciamos todas os... Eu mesmo liderei, porque eu tenho mais tempo disponível, liderei essa... a busca de informações, entrevistamos todos os envolvidos, toda a comissão técnica, conversamos com os jogadores, aqueles que haviam recebido e sido indicado para que tomassem, aqueles que tomaram, foram os dois, e os que não tomaram. O Atlético Paranaense dará todas as condições possíveis, imagináveis e disponíveis, que não serão suficientes. Não existe solução, não existe reparação. É uma morte, entre aspas, como é que você conserta isso? A gente vai minorar, vai atenuar, vai deixar com menos dor, mas é da vida, lamentavelmente, mas não tem preço. Faremos tudo, mas será muito pouco. presidente, Robson, da Rede Massa, só para ficar ali bem claro, presidente, o Thiago Heleno foi apanhado, foi no jogo contra o Tolima, o Camacho, pelo que eu entendi que o senhor explicou, ele disse que tomou, mas não chegou a ser apanhado no exame antidope, ou chegou no jogo contra o... Não, não, ele não chegou, ele foi para o antidope, como ele, como vários outros jogadores, são dois jogadores a cada partida, né? A cada partida foram, são dois jogadores, e demora um tempo até que se receba as informações. Quando veio do Thiago Heleno, nós procuramos saber, e conversamos com todo mundo, e ele disse, não, presidente, eu tomei. Então, nós nos antecipamos, não veio ainda a informação, e ele foi, infelizmente, foi duas vezes, ele foi para o antidope da Comembol e para o antidope da CBF, mas não temos ainda a informação de que se constataram ou não a substância na sua urina. Mas nós nos antecipamos quando ele disse que havia tomado. Só estava em dúvida dessa situação do Camacho, e para concluir minha pergunta, sobre o João Pedro, porque ele foi emprestado ao Parna Clube, chegou a fazer um jogo na Série B contra o Vila Nova, não foi sorteado para o antidope, depois não jogou outra partida, estava relacionado, horas antes do jogo lá em Cuiabá, ele foi retirado do último jogo do Paraná Clube na Série B. É a mesma especulação que houve com o Bruno Guimarães, foi retirado do jogo lá em Buenos Aires e todo mundo disse que era pelo doping, entende? O João Pedro afirmou e garantiu que não tomou, poderia ter tomado. Ele soube que até o presidente do Paraná Clube ligou, eu não cheguei a falar com ele, mas depois sabendo que o menino não iria jogar para o problema que ainda está com contusão e dor no tornozelo. Essas, veja, eu não, dessa vez, vou perdoá-los, entende? porque a indução, a dedução fica muito clara. Quando se soube que foi disponibilizado, daí começam as conclusões, às vezes corretamente, às vezes incorretamente. Nesse caso, tanto que o Bruno jogou ontem, entende? E que nós não recebemos ainda nem a contraprova do Tiago Heleno e nem a prova do Camacho. Presidente, o senhor pode falar qual foi a substância que foi encontrada? Eu acho que é higienamina, se não me falha a memória. Não tenho muita memória para esse tipo de coisa, de nomes, mas eu acho que foi higienamina. Presidente, a gente sabe conversando com o staff dos jogadores que eles estão extremamente abalados e vendo que o senhor também está bastante abalado com toda essa situação. Como é que o clube espera que isso seja divulgado, seja repercutido? Que isente os atletas, só. E não se perdoe quem tem culpa. O clube vai pagar pelo preço do erro que cometeu e segue a vida. Temos que absorver isso, sermos grandes, suficientes, maduros, para sabermos que essas coisas também acontecem. Por melhor que você procure ser, a perfeição não existe, não é? E houve a falha. E vamos ter que conviver com isso e fazê-la com o tempo, só uma coisa que acontecerá, que é o tempo, para pagar isso. E que, Deus queira, que nunca mais se repita. Presidente, assim como a Comebol suspende preventivamente os atletas, vítimas do negócio, a instituição também está afastando as possíveis pessoas envolvidas no fato internamente? Veja, o departamento jurídico está encarregado disso, não é? Então, a recomendação que recebemos da área trabalhista é que a gente faça a suspensão temporária dessas pessoas, mas que ainda não tivemos a segurança absoluta de quais e quantas pessoas. Em princípio, a gente tem indicações fortes, mas ainda não seguras. Presidente, na situação do Camacho, ele é um atleta que pertence ao Corinthians, está emprestado ao Atlético. O senhor, vocês do clube, já entraram em contato com o Corinthians até para dar uma certa satisfação? Ainda não. Assim que tivermos uma posição mais forte, mais clara com relação às provas do Camacho e as contraprovas, com certeza, o clube tomará essas providências para conversarmos com o Corinthians e no sentido de pagar, indenizá-los, ver como é que nós vamos compensar o mal que causamos a um atleta que não é nosso, que está emprestado. Boa tarde, presidente Luana, da Gazeta do Povo. Aproveitando que o senhor está aqui, a gente queria saber sobre o balanço que foi divulgado recentemente referente à dívida da Arena. A gente viu que está no valor maior de R$ 400 mil. Queria saber se isso preocupa R$ 400 milhões. Minha filha, o que me preocupa hoje é a situação do doping. Isso, sim, não tem preço. A dívida do estádio é nada perto dessa dívida nossa. Então, por favor, respeite a nossa posição. Vamos falar sobre o antidoping. É para isso que a senhora foi convocada, o senhorito. Está ok, eu queria só aproveitar... Se tem alguma pergunta sobre o doping, estou aberto. Então, eu queria saber, na verdade, referente ao Bruno Guimarães mesmo. Ele acabou ficando de fora do jogo contra o Boca, era referente mesmo... Só poderia partir da Gazeta do Povo essa relação. Já não lhe disse que foi ilações, conclusões errôneas, que acharam isso, acharam aquilo? Acabei de afirmar que o senhor Bruno Guimarães não estava envolvido e a senhora volta com a pergunta. O que você pretende? Mais uma vez... ajudar a prejudicar a imagem de atletas que não estão envolvidos? Por favor, eu estou pedindo que ajudem a melhorar, a minorar a imagem dos atletas envolvidos. E a senhorita vem, ou senhora, não sei, vem a prejudicar atletas que não estão envolvidos. Olha, se continuar nesse caminho, a próxima, entrevista coletiva, a Gazeta do Povo, estará proibida de entrar. Tudo bem, presidente. Está bom? Apenas pergunto. Por favor, cala-se, então. Tudo bem, obrigada. Não, não tem que agradecer, porque isso não merece agradecimento. Isso merece desculpas da sua parte. presidente Luiz Ferraz, da tribuna do Paraná. O senhor falou que o atleta está vivendo um momento mágico, o que passar para o torcedor nesse momento, nesse caso do doping, num momento tão importante para o clube, num momento onde tem um calendário recheado, enfim, um 2019 bastante especial? O melhor calendário da história do nosso clube, o melhor calendário do futebol brasileiro, o clube com o melhor calendário, lamentavelmente, aconteceu. Nós vamos tentar ser grandes o suficiente para superar esse episódio, passar por cima dele. Acho muito difícil, impossível, não diria, mas é muito difícil e seguir a nossa vida. Lamentavelmente, dentro desse momento mágico do calendário, mesmo assim, com todo esse acontecimento, fomos para Buenos Aires, fizemos uma bela partida, entende? E, infelizmente, por outras razões, nós não trouxemos a classificação para o pote. não é? Mas segue a vida, segue a vida e libertadores e o calendário teremos todos os anos. isso que nós criamos aos nossos meninos, aos nossos jogadores, não há como compensar. Então, estamos muito, pouco preocupados com o nosso calendário, em relação ao problema. Em relação ao calendário, absolutamente, vamos continuar trabalhando da mesma forma, mas, em relação ao corrido, não significa nada o nosso calendário. Presidente, enquanto os dois atletas vítimas estão suspensos preventivamente, um está suspenso, um está suspenso, um desculpe, um está suspenso, o atlético pensa em buscar substitutos, contratar, enquanto rola esse processo de doping para as posições... Sr. Deni, como eu disse, estamos aqui para tratar do assunto de doping, não de bola. o que eu disse e este é o 따�o o 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 Amém!